E ela gritou, abandonou o navio E pulou em direção a terra firme Pediu pra eu perdoar os seus deslizes Que não estava preparada para navegar Em autobar Desde o começo eu te disse que era tempestade Que eu tinha um problema em sentir demais Você segurou minhas mãos e olhou em meus olhos E disse que isso não era motivo de se lamentar Se acomodou entre os meus braços E foi-se caminhando até o cais Pra embarcar nas minhas aventurais Sendo terra firme nunca mais Você fez com que eu me sentisse mais seguro Fez eu te contar o que sentia dentro do meu coração Fez desmoronar o escudo que me protegia Me fez acreditar que tinha o controle da situação Faz aí o céu escureceu E você percebeu que era intenso demais Soltou da minha mão quando choveu E foi embora sem olhar pra trás E ela gritou E ela gritou Abandonar navio E pulou em direção à terra firme Pediu pra eu perdoar os seus deslizes Que não estava preparada para navegar Em alto mar E ela gritou 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 Amém. Como é que eu faço pra te tirar da minha mente Você não sente o peso, tá tudo bem Só quero seguir em frente e te esquecer Não faz sentido algum ainda Mas você já que vazou e nem olhou pra trás Já disse e acabou, já não te quero mais Eu fiquei aqui tão só, tão só Sozinho pode ser melhor, não sou pra ser melhor Não sei bem o que aconteceu Fiquei, deu, doeu demais em mim E saio por aí tentando te esquecer Mas tudo que eu vejo me faz lembrar de você Fiz um limpa nas redes sociais Aqui vem suas fotos pra não pensar em nós Me embriaguei, quase que te liguei Enfim, bebi, chorei, 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 chorei E você pede que eu te esqueça Amor, eu juro, eu tô tentando te tirar da minha cabeça E esquecer seu beijo, beijando outras poucas Me afogando no copo pra ficar bem louca Como é que eu faço pra te tirar da minha mente? Eu sei, não sente o mesmo, tá tudo bem Só quero seguir em frente e te esquecer Não faz sentido algum ainda amar você Já que passou e nem olhou pra trás Já disse e acabou, já não te quero mais Eu fiquei aqui tão só, tão só Sozinho pode ser melhor Me sinto agora um mero amor de papel Que lhe cedeu rabiscos e rascunhas E no final da linha onde pra amor não tinha espaço Rasgou-me em pedaços E no final da linha onde pra amor não tinha espaço E no final da linha onde pra amor nosso E no final da linha onde pra amor não tem espaço E no final da linha onde pegue e mexe Faça um café Mesmo não sendo tão fã Vou acordar toda manhã Sorrindo, amor Juro que não vou Desperdiçar Tempo algum ao celular E que a vida passe E a gente lhe vê Sonhe em te ver de novo Cuide bem do nosso jardim Pra mim Como a luz que atravessa a fresta Iluminando a vista e dando forma A tudo que a escuridão cobrir Sorria, pois eu já me levantei É um novo dia De vários outros dias Onde a sua ausência é rotina Embora mais pareça uma bobeira Achar que não me ouvi E o que sugere a mim Estou neste vazio Estranho, escuro e frio Sentir seu aconchego Quando apareceu em um sonho Onde a sua amante Ou... 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal